O Tango Negro é um grupo que faz tango misturado com música brasileira e com jazz. E também tem essa perspectiva brasileira, o sotaque brasileiro do tango. Finalmente, reunimos um time que tem o quarteto, que tem o Tomás Simprota no piano, Ronaldo Diamante no contrabaixo, Chico Chagas no acordeão e eu, Roberto Rutiliano na bateria. E também temos outras cores, outras formações, dois sopros, Fernando Trocado e José Arimatea. E agora está se sumando também um vibrafonista, Daniel Cerali e uma viola. Com isso teríamos um octeto, a China Berkert. A Pachio Repertorio é um disco de Piazzola que ele gravou em 1959 em Nova York. E que ele detestou e que, bom, ele acabou queimando todas as partituras desse disco. E a gente teve a sorte de encontrar a Pablo Aslan, que é um contrabaixista argentino que mora em Nova York, que retomou esse repertório e a gente tocou com ele no ano passado aqui. E também temos o Portainito, uma música clássica argentina, que tocamos em ritmo de afoxé, assim. Que no início o tango, ele dialogava muito bem com a música africana. No início o tango, a milonga, né, tem uma origem negra na Argentina. Essa música, o Portainito, é uma música bem do início, tipo, como se fosse aqui, Ernesto Nazaré. E, bom, tem misturado isso com ritmos, assim, bem mais afro, né. Que, bom, que tanto um conteúdo muito bonito a música, né. Muito bom para a gente, porque é um palco grande, tem luz, tem recursos, tem som. E, bom, a gente tem a possibilidade de também mostrar isso para maior quantidade de gente, que se fosse um espaço menor. E nosso público vai estar muito agradecido, porque é uma espécie de confortável. A gente se sente muito bem de vir aqui na sala de Pablo. Venha sempre para a sala, que sempre tem boa música e a acústica é bonita e a plateia é silenciosa. Assim que, todo mundo para a sala. Música 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 Música